Boa tarde a todos e a todas. Seu presidente e demais deputados, semana passada eu estava fora de combate porque levei um murro na cara e quebraram meu nariz na cidade de Londrina, no Paraná, e eu, boca aberta, fui violentamente atacado na Comissão de Seguridade Social por um deputado chamado Irã, que se intitula doutor Irã. Ele disse, ele, deputado de Purrorama, disse da Comissão de Seguridade Social que eu me intitulo como boca aberta, se autodenomino como boca aberta. Então, eu devolvendo a você, deputado, só pode ser chamado de doutor quem tem doutorado. Então, não sei se o senhor é doutor, então eu vou lhe chamar somente de deputado Irã. Eu sou conhecido da minha cidade por fazer as blitz da saúde, onde eu acordo duas, três, quatro, cinco horas da manhã para pegar maus, maus médicos dormindo e o povo morrendo na fila do desatendimento. E, nesse dia, eu levantei às três da matina, seu Irã, de Roraima, e fui dar um flagrante no hospital de Jatazinho que recebe 200 mil reais de verba pública, ou seja, do SUS. Chegando nesse hospital, foi franqueada a minha entrada e eu tenho vídeo que prova. Por isso que eu tenho grande credibilidade com o povo da minha cidade e da região, porque tudo que eu falo, eu gravo. Ou é com vídeo, ou é com áudio, ou com foto, eu tenho a prova. O vídeo está na rede social. A entrada foi franqueada e pasmem, pasmem os senhores. Eu peguei um médico dormido no plantão, no ar-condicionado, enrolado numa coberta corta febre, e ele admite no vídeo que vê filme pornográfico no plantão. Já pensou? Ele descascando o rocambole e vai atender a sua tia, o seu tio ou você. Então, seu Irã, onde estava a frente parlamentar que agora o senhor quer atacar uma reprimenda de mim? Já está colhendo a assinatura? Quer atacar uma reprimenda de mim? Onde estava você? Eu desafio você, deputado Irã, a ir lá, ver onde estava essa médica aqui? Médica é pega com o dedo de silicone, médica do SAMU e detida, com seis dedos de silicone. Ela marcava o ponto para os colegas para dizer que estava no plantão. Então, cadê a frente parlamentar que o senhor encabeça para tentar me prejudicar aqui nessa casa? Que não foi lá investigar essa médica? Outro caso aqui, seu Irã, funcionários usavam o dedo de silicone para bater ponto. Onde está? O senhor é deputado federal? Pelo amor de Deus. Para concluir. Para terminar. Onde estava você, Irã, que não foi lá investigar? Está tudo aqui. Agora o senhor vem querer falar num ato covarde, baixo, rasteiro, sorrateiro, onde eu não estava na comissão de Seguridade Social, onde eu sou membro titular, titular, e você é o suplente dessa comissão? O senhor não me espera para o combate, cara a cara, tete a tete, não fica colhendo assinatura, tramando nas minhas costas para você falar de mim? Agora é brabo. Deputado Irã, o senhor tem que ter conduta ilibada, inquestionável, irrepreensível, inoxidável. coisa que você não tem. Quem recebe dinheiro de doação de campanha de 2014, mais de meio milhão da JBS, não tem moral para falar de mim. Então o senhor lave a sua boca. O senhor lave a sua boca.